Não por acaso, ninguém está sozinho Quatro garotas com seus mundos e um só caminho Estamos juntas sim, sempre até o fim Vamos nós então, corridos por essa união E a força vem, pra lutar ao lado do bom Amigas, unidas e nunca divididas Uma por todas, todas por uma Não adianta, ninguém vai nos perder Quatro é demais, a gente faz De tudo pra vencer Quando precisar, basta nos chamar Vamos nós então, corridos por essa união E a força vem, pra lutar ao lado do bom Amigas, unidas e nunca divididas Uma por todas, todas por uma Podemos ser assim Bonitas, mas no fim Não se engane com o que ver Lutamos pra vencer Então, anga, duxê Não gostamos de perder Nós vamos vencer Vamos nós, então Vidas por essa união E a força vem, pra lutar ao lado do bom Amigas, unidas e nunca divididas Uma por todas, todas por uma Amigas, unidas e nunca divididas Uma por todas, todas por uma Amigas, unidas e nunca divididas Amigas, unidas e nunca divididas